Ficar trancado do lado de fora do seu camping não é nada legal. A gente, os portões estão fechados. Realmente fechados. Ainda mais depois de uma longa viagem de motorhome que durou mais de 7 horas, de ida e volta da cidade de Chiriuac até Kamloops, passando por um deserto escaldante do Canadá. Eu nunca na minha vida esperei ver um deserto desse jeito no Canadá. Pois é, apesar de ser um país frio, o Canadá também tem deserto, sabia? Tem uma montanha inteira, toda queimada. Conheceremos lugares que foram muito importantes durante a Corrida do Ouro, presenciaremos algo bem ruim. Algo aconteceu e aconteceu muito rápido, que não deu tempo nem de filmar. Mas também ficaremos deslumbrados com as lindas paisagens que o Canadá tem a oferecer. A paisagem começa a mudar. Acabamos de passar por alguns apósitos de sal. Então vem com a gente nessas mais de 7 horas de viagem bem cansativas. A sua curtida e o seu comentário são muito importantes no crescimento do nosso canal. Dito isso, eu sou a Nayara, o meu marido é o Steven e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Estamos indo para a Kamloops. É a primeira vez que vamos lá. Estamos indo com uma amiga que tem um compromisso lá e ela nos convidou. Chegaremos lá através da Highway 1 e voltaremos pela Highway 5. Na Highway 1, a gente vai passar por Cash Creek, que é um lugar que ficou muito famoso durante a Corrida do Ouro. E no caminho de volta, vamos ver o que encontramos. E você vem com a gente, vai ser muito divertido. É a nossa primeira vez indo numa viagem de um dia, então vai ser divertido. Paramos aqui numa rest area, que é traduzido para o português, é uma área de descanso. Aqui na cidade de Yale, não, não é Yale nos Estados Unidos, muitas cidades têm o mesmo nome. E aqui tem uns murais que contam um pouco da história daqui de Yale. Quando você está estudando para fazer a prova de cidadania canadense, no caso pegamos a nossa cidadania tem uns dois anos, eu acho. O nome da Hudson's Bay Company aparece o tempo todo quando você está estudando a história. E ela basicamente era uma empresa que, se vocês assistiram o vídeo de Victoria, a Hudson's Bay Company foi mencionada várias vezes lá naquele vídeo. Ela basicamente estava em tudo quanto é cidade canadense. E ela montava um forte em cada uma dessas cidades, porque ela era uma empresa que trabalhava com peles. E ela foi muito importante durante a construção do Canadá. A cidade de Yale também foi muito impactada durante a Corrida do Ouro. Bem aqui nós vemos mineiros garimpando ouro. Também por causa da Hudson's Bay Company, que ela não mexia só com pele, ela mexia com quase todo tipo de coisa. Tem muita gente que para aqui para descansar. Tem um trailer, tem um caminhão, uma motociclista. E agora a gente segue viagem. Entrando no túnel de Yale, para mim ainda é o dos Estados Unidos. Nós esperamos aqui para uma área, para o estacionamento. E nós temos uma muito boa vista para o rio do Fraser. O Fraser River, ele tem essa cor o ano inteiro. Ele tem essa cor lamacenta, parecendo que jogaram cimento, mas ele é assim mesmo. E ele é muito grande. Eu vou olhar o comprimento dele total e colocar aqui no vídeo para vocês. Estamos serpenteando pelas montanhas. Já passamos por quatro túneis. A vista fica cada vez mais bonita. As árvores estão muito verdes com a chegada do verão. As montanhas que nós passamos pareciam ser de granito. Umas pedras muito interessantes, muito escuras. E a viagem continua. Túnel número 5. Ah, parece que tem um cesto depois desse. Parece que esse túnel tinha data de 1964. Fizemos uma parada. A partir de agora, a paisagem vai mudar bastante. Vamos passar por um rio bem estreito. E logo depois, a paisagem vai mudar ainda mais, porque vai se transformar em um deserto. Isso mesmo, vai ser muita areia e arbustos. Vai ser interessante. Não é sempre que a gente tem uma vista dessa bem de fora da nossa cozinha, né, gente? Tem que aproveitar. Túnel número 7. A paisagem já está mudando. Estamos vendo agora areia bem escura. As árvores estão começando a encurtar. Estamos passando por essa estrada que serpenteia bastante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não dirigir muito rápido. Aqui do nosso lado esquerdo tem uma montanha inteira toda queimada. Agora, durante o verão, nós temos muitas queimadas aqui no Canadá. Então, isso daqui não é muito incomum de ver. Está tudo queimado aqui. Nós estamos passando. Eu não sei se a câmera pega direito para vocês verem. Pode ter sido fogo recente ou não. Pode ter acontecido ano passado, há dois anos atrás. Mas a floresta até hoje não se renovou. Porque recentemente não vimos nenhuma notícia de queimadas. Então, é possível que seja um pouquinho antigo. Esses cones aqui não tem fim, não. Olha aqui. E dá a volta lá, Ana. Porque se a gente for parar para pensar, algumas das estradas lá atrás estavam bem ruinzinhas. Então, eu acho que eles estão tentando dar uma melhorada. Sabe aquele ditado? Você tem placa, tem história. Então, você tem essas redes nas montanhas, é porque o risco de deslizamento de pedras é grande. Temos definitivamente uma mudança de cenário. Tá menos verde, tem muito mais areia, cascalho, árvores mais baixinhas, rios lamacentos aqui do nosso lado. Eu nunca na minha vida esperei ver um deserto desse jeito no Canadá. Sabe onde que eu estou me sentindo? No filme Carlos. Ele é um dos meus filmes favoritos. Sim, eu sei que é para criança, mas eu amo aquele filme. Eu amo deserto. Olha isso daqui, gente. Eu quase consigo ouvir a música de fundo, as músicas, temas, tocando no fundo. Deserto de um lado, e bem aqui, a nossa direita já começa a ficar verde. Gente, que coisa mais interessante. Paramos aqui do lado da estrada. Tem uns insetos fazendo barulho. Eu não sei se é cigarra, se é grilo. Eu não sei, mas está fazendo barulho. esse lugar é muito, muito incrível. Galera, é ver essas flores selvagens. Muito bonito, muito bonito. Esse lugar não se sente muito sobre o Canadá. Esse lugar se sente mais dos Estados Unidos. Alguns lugares mais quentes. Talvez Utah, talvez Arizona, Texas. Embora, povo! A nossa amiga, que não quer aparecer na câmera, confirmou pra gente que realmente o incêndio aconteceu há dois anos atrás. E ela morava nessa área, ela teve que se mudar. E a cidade pela qual nós passamos, a cidadezinha de Lytnor, ou Light, não sei, foi completamente devastada. As pessoas tiveram que se mudar. É triste, né? E é muito recorrente incêndio aqui no Canadá, nos Estados Unidos também, porque, apesar de ter uma fronteira, a grande parte da vegetação e do clima é o mesmo, pelo menos na costa oeste dos Estados Unidos. Todos os anos nós temos incêndios. Durante a maior parte do ano é muito frio, mas quando o calor vem, ele vem e é pra botar fogo em mim. Tem um trem bem longo passando aqui do lado que vocês não vão conseguir ver ele por completo porque a primeira parte já foi. Olha essas formações rochosas bem lá no topo daquela montanha, gente. Olha que coisa mais legal. Deixa eu aproximar de novo pra vocês verem. Isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma amante do deserto. Eu estive para a fericelva, praia, isso daqui tá ficando cada vez melhor, gente. Eu sabia que tinha deserto no Canadá, a gente já tinha falado várias vezes de um dia visitar, mas eu não sabia que era desse jeito. E a gente nem chegou na parte mais bonita. Parece que a gente tá no meio do nada, mesmo assim a gente tem um semáforo. Estamos parados aqui já faz um tempão. começaram a aparecer até rochas vermelhas. Isso aqui tá me lembrando bastante do Colorado. do Colorado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos passando pela cidadezinha de Spencer's Bridge E vimos a igrejinha mais bonitinha Parece que ela tá até meio caindo aos pedaços Ela podia fazer parte de um filme As montanhas aqui definitivamente tem uma cor cinza marronzada E dos lados da estrada temos esses arbustos Que aqui eles chamam de sede Eu vou procurar a tradução e colocar na tela pra vocês Que é bem típica de desertos Dá pra ver que a vegetação fica mais verde Próxima ao rio Ambas estradas e ferrovias serpenteiam Pelas montanhas E é uma vista maravilhosa O rio também serpenteando pela montanha Gente, que espetáculo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau, 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 que bonita, muito bonito. Muito. A nossa amiga estava falando para mim que quando ela morava nessa área aqui, aquela rua lá do outro lado, ela costumava ir lá com a cachorra dela, passear. Isso daqui tudo era o quintal dela. E no inverno não neva muito. O máximo, assim, a temperatura mais baixa que eles já tiveram de acordo com ela foi menos 20, menos 21. Mas não chove, não chove muito, porque aqui é muito seco. Diferente de Norte Vancouver e outras cidades próximas à Grande Vancouver, chove bastante. Que bonita é essa vista, com montanhas, não muito árvores, mas tem montanhas. Seu azul é, você pode ver perto do rio, tem trem também. Bem-vindos à fazenda. Que tal comprarmos algumas vacas, uns cabritos, assim, começar uma vida aqui? Paramos um pouquinho, porque a titio precisava fazer as necessidades dela. É um pastor alemão bem grande. A nossa amiga, que de novo não quer aparecer na câmera, ela costumava treinar cavalos quando ela era mais jovem. Quando chegamos aqui eu perguntei se era aqui que ela costumava treinar eles. Ela disse que não, era do outro lado. Estamos passando por Ashcroft e essa área aqui é definitivamente mais verde, mas ela é bem pequena. Esse daqui é o vale, onde eles têm mais fazendas. Tem algumas comunidades pequenininhas. Umas casas. Não sei porque é tão verde, eles devem receber mais chuva do que o restante do deserto. O pessoal no Brasil que fala de casas de pobre ou casas de baixa renda, que são casas móveis, tá aqui pra vocês verem. Não é necessariamente casa de pobre, gente. Realmente é de menor custo. Tem muita gente no Brasil que fica empinando o nariz falando, ah, bom morar num país de primeiro mundo pra morar nas casas dessas. Olha, elas são muito bem equipadas, viu? Tem muitos aposentados que moram assim. É um aluguel mais barato. As casas não são ruins, apesar de não terem aquele visual que tá todo mundo acostumado de casa no Canadá, casa nos Estados Unidos. Estamos passando por Cash Creek. É uma cidade pequena. Pelo menos o que estamos vendo aqui parece ser pequeno. Essa área toda que nós temos dirigido até agora, parece que toda essa região foi afetada pela Corrida do Ouro. Tem vários lugares onde as pessoas iam pro rio pra poder pegar ouro no rio, sabe? Cash Creek parece ser um oásis no meio do deserto. Porque é tão verdinho por aqui. Olha que bonitinho o enfeite da Vanilda que a gente conseguiu de graça. Tinha, assim, alguns sacos de lixo que deixaram cair no meio da estrada. Na hora que a gente passou por ano, né, veio lixo pra todo lado e aquele pedaço de plástico lá ficou grudado. Música Aqui do nosso lado esquerdo nós temos algo que parece ser um lago, mas não é um lago. De acordo com o Google Maps, eu acho que ele tá muito errado. Isso aqui é um riacho chamado Copper Creek. Mas era grande demais pra ser um riacho, né? Pois é, é muito bonito, a água é muito azul. E à medida que nós dirigimos, a paisagem, ela começa a mudar. Agora, igual eu falei mais cedo, já começamos a ver porções de verde. Começamos a ver mudanças nas montanhas. E nos aproximamos cada vez mais de Kamloops, que é o nosso destino final. Assim, antes de voltar. Música Música Amém. 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 A medida que a gente vai dirigindo aqui, o Steve e eu, a gente tava falando que era quase como se a gente estivesse de volta na África, passando pela África do Sul, Namíbia, se vocês não assistiram os vídeos, tá aqui no card. E o Steve falou assim, não pode ser a Namíbia porque não tem os campos de sal. Pois e não, é que tem sal aqui, acabamos de passar por alguns depósitos de sal. Essas são poças de água salgada, muito características aqui do interior de BC, de British Columbia. Nunca na minha vida imaginaria que o Canadá tinha isso. Assim que a gente entra na cidade de Kamloops, a população fica muito densa, muito rápido. Já passamos por um Costco, que é tipo um atacadão aqui. Algumas lojas como Canadian Tires, Staples... E estamos quase chegando no nosso destino final. E vamos procurar alguma coisa pra comer porque a gente tá com muita vontade. 1 2 3 4 2 3 Fomos para Kamloops, estamos saindo de Kamloops, comemos alguma coisa. A nossa amiga tinha alguns afazeres lá, então nós aproveitamos para ver um pouquinho da cidade. É uma cidade bem pequenininha, de 300 mil habitantes, mas ela é bem densa pelo tamanzinho dela, sabe? Eles têm um mini Canadian Superstore, que é o superstore que você acha em todo lugar aqui no Canadá. Outras mini lojinhas, muito bonitinho. Agora nós estamos na caminho do passe Coca-Cola. Já começamos a ver uma mudança no cenário, as gramas começaram a ficar mais verdes, os arbustos também, as árvores. Eu já estou com saudade do deserto. Respondei aqui uma pergunta que a Bruna Soares mandou lá no Instagram, além quanto o Brasil segue lá. Agora me fala uma coisa, nessa vida de ficar em vários lugares e conhecer muitas pessoas, já conheceram alguém meio surtado? Não muito, tem muitas pessoas loucas de casas. Quando as pessoas viajam, elas são mais relaxadas. Mais de sono, mais relaxadas. Algumas vezes. Se bem que de vez em quando tem uns drogados, né? Sim, mas se você viver de casa, tem drogados perto também. É verdade. Nós nunca tivemos ninguém incomodando a gente. Já conhecemos pessoas com ideias assim, bem louconas, né? Tipo, como que eu falo sem ser banida? Mas ninguém assim, de perturbar a gente. Mas sempre alguém com alguma teoria assim da conspiração muito loucona. Não que a gente não goste, a gente adora a teoria da conspiração. Mas louco, louco mesmo não. Se acontecer, a gente fala aqui pra vocês. E se você assistindo tiver alguma pergunta, faz aqui pra gente também que a gente vai responder com todo prazer. Aquilo que eu tentei filmar pra vocês era a placa de bem-vindos à coca rala. Então, bem-vindos à coca rala. Agora, entramos em pastos verdejantes, bem vastos. A viagem parece ser bem cênica daqui pra lá, até o nosso destino final, que é de volta na cidade de Chilhuep. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Com o vidro da gente vai entupindo por causa da mudança de altitude. Aí tem que ficar lindo, sabe? O presente que é... O passe coca rala, apesar de parecer coco ralado, ele corta pelas majestosas montanhas da costa, ou Coast Mountains, ligando a cidade de Hope e Kamloops, que é as duas cidades que nós passamos hoje, numa incrível viagem de carro de 160 quilômetros. O passe foi aberto em 1986 e é famoso, lógico, pelas curvas muito doidas, que vocês virão aqui, descidas muito íngremes, penhascos muito íngremes e um clima bem louco. Principalmente no inverno. Se você for surtudo o suficiente, talvez, na beira da estrada, você consiga ver ursos, veados, bodes da montanha... Vamos ver se a gente dá sorte de ver alguns desses animais, seria legal se a gente conseguisse. Tá sendo um trabalho muito difícil manter esse para-brisa limpo, Porque a quantidade de bicho que já bateu nele é inacreditável. Olha aqui, que nojeira. e não dá pra filmar pelo vidro por causa disso, não vai nem aparecer direito. Seja lá quantas espécies de inseto o Canadá tem, com certeza temos uma de cada aqui no para-brisa. Aqui nós do Cidade Merritt, British Columbia. Na Cidade. Não, você não traduzia nomes em outros lugares. Ela tenta ensinar-me português. Eu acho que eu falo português bem. Você não sabe? Eu acho que você fala bem, mas tem espaço para melhorar. Muito espaço para melhorar. Eu posso falar. Eu posso falar. Lógico que pode. Mas eles pensam que eu falo português, sim? Falam vocês aqui para a gente. Como que vocês classificariam o inglês do Steve, de 0 a 10? Desculpa, continua, Steven. Ok. Aqui tem uma pequena loja, Dollarama. Dollarama tem coisas mais barato. Aqui, bem-vindo a Merritt. Aparentemente é uma cidade fantasma, porque não tem ninguém aqui. É porque a gente chegou aqui depois das 6 e tudo fecha. Talvez nos finais de semana, né? Mais ou menos nessa hora. E olha o tanto... Lembra que eu estava falando dos insetos? Olha o tanto de inseto que a gente conseguiu capturar. Muito, muito. Felizmente, não convido na van. É bem vasto aqui. A lojinha da Dollarama, lá no fundo. Dollarama é igual uma loja de R$ 1,99, que nem existe mais, né? Loja de R$ 1,99. Poço de gasolina. E eu quero dizer que o meu coração está aí com vocês também, no Rio Grande do Sul. Eu sei que vocês têm passado por um momento muito complicado. Temos orado muito por vocês. Eu preciso falar uma coisa também. Eu fiquei bem triste de ver o quanto de lixo que o pessoal está mandando para o Rio Grande do Sul. Se a gente está doando algo, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está recebendo. O pessoal no Rio Grande do Sul está passando por uma situação tão difícil. Eles não têm nada. Eles não precisam de roupa íntima usada. Eles não precisam de roupa suja. Porque eles não têm água para estar lavando essas coisas agora. Então quando você for doar, doa como se você estivesse dando um presente para alguém. Porque não deixa de ser um presente. Então se eu precisava falar isso, eu fiquei bem chateada. Na verdade eu fiquei com muita raiva. Então vamos nos colocar no lugar dessas pessoas que perderam familiares, que perderam tudo que tinham. É isso. 8h02 da noite. Ainda estamos passando pelo passe coca rala. Estamos passando por florestas. Não apenas florestas, mas também parte da floresta que foi devastada pelas queimadas. E o engraçado é que você vê árvores pretas, porque está completamente queimadas. Por cima da grama verdinha. Algo aconteceu e aconteceu muito rápido. Que não deu tempo nem de filmar. E eu vi algo no lado, na beira da estrada, que parecia ser um veado. E eu peguei a câmera para filmar. Só que eu percebi que era um cachorro. Tinha cercas do lado e eu pensei, ah, às vezes o cachorro da fazenda fugiu. Só que o problema é que não tem fazenda aqui. E a nossa amiga que estava dirigindo na nossa frente, ela encostou abruptamente. E a gente pensou que algo tinha acontecido com ela. Então a gente encostou também. O que aconteceu foi que ela notou algo que a gente não notou. Alguém só abandonou o cachorro na beira da estrada. E aí outras pessoas perceberam também e pararam logo depois que a gente parou. Logo depois mais um carro parou. Eu não sei se conseguiram pegar esse cachorro. Eu só sei que é muita maldade. A pessoa não quer mais o cachorro. E o cachorro era grande, bonito, parecendo aqueles cachorros de corrida. Mas se você fosse um cachorro feio, gente. Não solta o bichinho, dá para a adoção. E aqui é tão fácil você dar animais para a adoção. Eu não entendo porque que alguém teria uma falta de coração desse tamanho de fazer uma coisa dessas. Túnel número 7. Eu sei que a câmera não mostra. Mas a diferença em proporção da gente para essas montanhas é muito grande. E a gente aqui nessa estrada, pela câmera ser de ângulo aberto, ela não mostra tão bem. Mas elas são muito grandes. E a gente tão pequenininho aqui nessa estrada. Daqui até o nosso destino final, que é de volta no nosso camping, na cidade de Chilliwack. Serão 49 minutos. Mas a gente tem que entrar lá antes das 10 horas. Porque eles fecham os portões e não podemos ficar trancados do lado de fora. Agora são 8h59 da noite. Então chegaremos a tempo, graças a Deus. A gente parou bem rapidinho no Real Canadian Superstore. No supermercado para comprar umas coisas para o café da manhã e de amanhã. O nosso camping fecha às 10 horas da noite e já são 9h49. Então vamos chegar a tempo? Eu não sei. Fica aí para ver o que vai acontecer. Sete minutos para chegar no nosso camping. São 9h56. 10h01. Ainda não chegamos no camping. Ainda tem um pedacinho de chão para chegar até lá. Não muito, mas um pouquinho. Vamos ver se vão deixar a gente entrar. Gente, os portões estão fechados. Realmente fechados. O Steve está lá vendo se eles vão ser graciosos o suficiente para deixar a gente entrar. São 10h06. Nós chegamos aqui em 10h03 ou 10h04. E o portão realmente estava fechado. Cada denso é muito pontual com o horário. O Steve está lá vendo o que faz. A mulher parece que não está muito feliz com ele. Veremos o que vai acontecer. Conseguimos entrar. ontem à noite. Estamos aqui no nosso camping no momento, a van está bem aqui. A mulher ontem estava num mau humor tão grande, porque quem fez o nosso check-in no dia que a gente chegou aqui, deu o passe errado para a gente, que era para ela ter dado o passe de uma semana, ela deu o passe de um dia. O que dá um problema lascado no sistema deles, porque na hora que a gente chegou e o passe deu o passe para ela, além dela já ter fechado o sistema que ela estava preparando para ir embora, não estava batendo um passe com o outro. Ela ficou muito brava, eu só vi a mão dela voando por cima da cabeça, fazendo vários sinais para o time. Eu entendo, chegamos atrasados. Os canadenses são firmes com o horário, principalmente esses parques do governo, porque esse parque aqui é do governo, porque geralmente quando você fica num camping particular, eles te dão uma chave de acesso. Já ficamos em outro camping do governo, que eles te davam uma chave de acesso. Pois bem, o camping onde nós estamos, por enquanto que hoje é dia de mudança, estamos indo para outro camping, porque é isso que a gente faz e vocês vão ver ali no próximo vídeo. Então eu tenho que voltar para ajudar o Steve a arrumar as coisas para mudança. Esse camping aqui é muito bonito, tem um rio bem do outro lado aqui da ruinha. De vez em quando tem gente subindo e descendo ele de jet ski, o que eu não sei se é permitido, mas o povo faz mesmo assim. Tem uma trilha muito bonita, a gente faz caminhada lá direto, tem sempre alguém andando de cavalo, tem muitos ciclistas que quase atropelam a gente, que eles andam muito rápido. Com a chegada do verão, as salmonberries estão começando a sair, que são as amoras salmão. E é muito gostoso andar na floresta aqui do parque quando está quente, porque é fresquinho dentro dela, é muito legal. Pois então, como hoje é dia de mudança, eu vou ajudar o meu querido marido a arrumar as coisas, eu já arrumei grande parte, para a gente ir para o próximo camping e fazer compras, porque ainda temos que fazer compras. Então é isso pessoas, beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.